E agora vamos ao México, onde Anthony Wayne assumiu como o novo embaixador dos Estados Unidos nesta terça-feira. Em primeiro lugar, acho que agora o importante vai ser se centrar na nossa relação atual e trabalhar muito cada dia para melhorar a segurança nos dois lados da fronteira. Trabalhamos muito bem juntos e vamos manter tudo o que for possível. Um esforço importante para os cidadãos mexicanos. O embaixador anterior renunciou em março deste ano, depois da divulgação de documentos pelo site Wikileaks que causaram constrangimento entre a Casa Branca e o governo mexicano.